Fala rapaziada do YouTube, sou o Lucas Play e tô gravando de novo galera Pro canal e eu já tô gravando uma série nova Eu não sei como que pode ser se chamar a série Eu não sei ainda, mas galera A CID é muito massa A CID é 616666 Lucas com 6 E play, é tudo junto galera Então, bora começar o vídeo Tô falando baixo porque minha irmã tá dormindo Então eu coloquei aqui em primeira pessoa Vou fechar a porta E vou ligar o ventilador Boa, agora galera Vamos começar a matar a vaca Porque eu tava na textura e não deu Pra eu fazer um negócio galera Ai mano Isso aqui diminuiu o negócio Aqui na vida real Mano, essa vaca não morre Galera, mano, essa vaca não morre Nossa, muito difícil Galera, olha Essa série é tudo no normal Beleza? Não reclamem porque vai ter muito Na verdade pouco monstro Porque eu posso dar barra até M7 Mas eu vou ficar um pouco no escuro De noite porque pra nascer monstro Não tem monstro aqui na série E vamos já pegar a madeira Pra gente fazer nossos equipamentos Equipamentos Eu acho que eu falei errado Sei lá Meu relógio apitou aqui Pra ver que horas são É... 5 horas Mano, eu pensava que tava mais cedo Eu pensava que tava mais cedo, mano Então vamos pegar Continuar pegando a madeira Galera, nessa série Vocês acham que não vai ter participantes? Vai ter participantes Por que vai ter participantes? Porque os participantes Sabem fazer várias coisas Esses participantes Olha, o participantes Olha, galera O que vai mais participar É o elétrico E o protético, beleza? Então vamos tá quebrando Pra gente ter semente E mano, já uma semente lá Eu não sei como que eu não peguei Vamos pegar abóbora Que abóbora é bom Porque a gente pode enfeitar a nossa casa Na frente Galera, mano Vocês viram que tem uma caverna Aqui, mano Já tem zumbi Essa caverna tem zumbi Eu ouvi barulho de zumbi Não sei o que vocês ouviram Eu acho que esse vídeo vai ser curto Porque Não sei, sei lá, mano Opa, galera A gente nasceu em frente aqui Da praia Então vamos tá pegando areia Pra gente ter Pra gente fazer vidro Aqui pra gente ter Na nossa casa Eu vou tá pegando Alguns itens iniciais Pra fazer casa Beleza? Então A gente já pegou Doze areias Por enquanto Vai tá servindo Doze areias E opa A gente tem cana de açúcar A gente pode tá fazendo Um mapa E o mapa A gente nunca vai Perder Vamos perder Mano Sei lá como que fala Opa, galera Tem uma Eu acho que é ilha Acho que a gente tá numa ilha Mano Ilha vai ser ruim Ilha vai ser ruim Muito ruim mesmo Porque ilha aí Não vai ter muita árvore Não vai ter como fazer uma casa Uma casa grande Boa Também pra gente fazer açúcar As canas De açúcar Porque olha O nome é cana de açúcar Pra fazer açúcar Claro A gente pode tá fazendo Uma plantação Galera Igual na nossa série Antiga De survival Então galera Vamos tá vindo aqui Que não tem Mano Meu Deus Galera Quanta Ovelha Mano Vamos fazer Vamos refinar Logo as ovelhas Mano Fiz o bloco errado Mano Ai Em outro Episódio De prego areia Porque eu fiz uma coisa errada Vamos fazer Isso Uma picareta E uma espada Eu falo Uma picareta E duas espadas Mas eu consegui Fazer duas espadas Galera Que é o Paraíso Das ovelhas Galera Mano Que você gosta De Skywars Mano É só você vir aqui No canal E na playlist Que eu criei Uma playlist E depois do vídeo Sei lá Que eu posso estar gravando Como tem Uma playlist É no YouTube Galera Galera Como que vocês estão vendo Tá quase no final do vídeo Só vou matar as ovelhas Aí eu acabo o vídeo Mano Por que tá esse barulho Quando que eu vou Tapa nela Calma aí Mano O barulho não veio Mano Agora que veio Mano Aqui tem tanta ovelha Tanta ovelha Mano Que o vídeo Vai tá Longuinho Pra quem não gosta De vídeo curto Vai ser longuinho Um pouco Só um pouquinho Então galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Que vocês gostaram Já Deixa seu like Maroto E quantas lanças Olha Cinco lanças Galera Boa Cinco lanças Até que é bom Então galera Até o próximo episódio E fui Tchau